A Avenida das Artes A Avenida das Artes agora com o próximo convidado e o convidado presente é Agostinho Santos jornalista, artista plástico e Agostinho, muito obrigado é difícil falar contigo e fácil difícil porque, por onde é que é de pegar o Agostinho tem um trabalho imenso feito, quer na sua área de publicação, como jornalista também, com livros publicados sobre matérias e textos que tem desenvolvido e com trabalhos de investigação mesmo profunda, bem como também várias obras na área plástica sobretudo na pintura e também tem escultura também, e Agostinho Santos também cultiva algo que lhe é muito caro também há muitos anos, são as letras há bocado falamos poesia, mas ele também é poeta ele também tem textos de prosa o último livro até é uma história infantil com o Nádir Afonso com textos do Agostinho Santos e imagens e ilustrações na área de Afonso Agostinho, não é fácil para onde é que vou pegar? para além de ser o presidente também da cooperativa dos artistas de Gaia por isso também vamos falar, está uma patente uma exposição que vai ser inaugurada hoje hoje, sexta-feira, estamos aqui quinta-feira, estamos quinta-feira vai ser inaugurada e que fica patente durante o mês de abril e maio no Salão Nobre, não é Agostinho? no Salão Nobre da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia Agostinho Santos, já estou aqui a falar mas eu te falaria todo o momento nos conhecemos também bem e eu conheço bem a tua obra e felicito-te, muito obrigado por ter estado aqui não tínhamos ter essa oportunidade de conversar Agostinho, fala-me então essa experiência do jornalismo em primeiro lugar essa paixão por jornalismo bem, eu antes de mais queria dizer que queria agradecer o convite obviamente, e queria dizer que sou uma pessoa cheia de sorte sou, porque faço aquilo que gosto e tanto na área da escrita na área do jornalismo como nas artes plásticas são umas áreas como que eu me sinto bem e portanto sou um feliz ar porque faço aquilo que gosto e ganho dinheiro ainda por cima portanto, o jornalismo é uma paixão muito antiga comecei desde os 16 anos a escrever nos jornais e depois hesitei se ia para as belas artes portanto, se ia para a área da pintura já ou se ia no jornalismo optei pelo jornalismo e depois tive a sorte de entrar no primeiro de janeiro e depois uns anos mais tarde sete anos mais tarde entrei no jornal de notícias que é onde eu estou agora agora, quer dizer, há 23 anos e portanto o jornalismo para mim é um vício já é paixão e vício porque eu ainda sou do tempo em que entrar no jornalismo e como eu encarei o jornalismo como eu o encaro é como uma forma de denúncia do que está mal acho que o jornalismo tem a obrigação de ser isento isento de todos os poderes do político do económico de todos o social também e portanto devemos de ser o elo de ligação entre o público o leitor e a fonte da notícia e portanto foi uma das razões que me levou a abraçar a profissão foi exatamente o gosto pela um bocado aquela quando se é jovem aquela coisa de denunciar o que está mal e ainda a esperança de que vamos mudar o mundo foi um bocado isso Agostinho o jornalismo foi de facto isso como dizes a tua paixão e é o teu vício e aí o modo de vida é a tua profissão e tens passado e passaste não se insiste na área do jornalismo passaste por diversos tipos de trabalhos e tens feito a tua carreira tem sido variada mas de facto a tua verdadeira paixão hoje é sem sombra de dúvida essa interior essa da tua eleição que ocupas nas horas vagas e que é a pintura seguramente é algo que também abraçaste há muitos anos eu não diria bem assim eu acho que já me perguntaram qual é que eu era mais qual é que eu me considerava mais se jornalista se artista eu acho que sou um jornalista que pinta e um pintor que escreve sim porque as palavras também são pintura hoje eu por exemplo eu não tenho horas vagas eu não tenho horas vagas a minha disciplina de dia eu não tenho horas vagas só à noite quando chego a casa depois de passar pelo jornal pelo ateliê é que tenho horas vagas mas eu eu divido o meu tempo as 24 horas entre o jornalismo e a arte e portanto eu considero a arte como um não direi emprego mas é uma ocupação eu tenho necessidade de pintar como tenho necessidade de escrever eu em férias por exemplo sou incapaz de sair do país quando vou de férias sem levar um bloco ou uma caixa de aguarelas porque tenho mesmo essa necessidade e no jornalismo é exatamente a mesma coisa também tenho necessidade de levar um bloco e de tirar apontamentos portanto está intrinsecamente a ti próprio acho que sim acho que é a minha vida é o meu modo de vida acho que são vícios são dois vícios muito fortes eu por acaso acho que de uma maneira já não tenho assim muitos vícios mas esses são dois vícios esta questão da afirmação de ser é importante nas nossas vidas aliás nós vivemos muitas vezes tempos complicados tempos sombrios e como dizia o Agostinho Santos e ele rasgou essa palavra eu estou feliz e faço aquilo que gosto eu acho que é importante fazer aquilo que gosto sem dúvida esse é o maior exemplo agora que estás a fazer da tua entrevista quando as pessoas hoje estão castradas de fazer aquilo que gostam eu hoje e refletindo um bocado ao fim sou jornalista há 30 anos cerca de 30 anos e pintor também à volta disso ainda não fiz mas acho que claro que a vida hoje em dia a vida dá muitas voltas mas eu hoje via-me muito aflito fazer uma coisa que não que não fosse na área nem da pintura nem do jornalismo e portanto compreendo às vezes as pessoas que são obrigadas a fazer aquilo que não gostam no dia a dia deve ser de facto uma grande chatice e eu de facto sou um feliz ar porque quando entro na redação do jornal de notícias vou ali cheio de vida cheio de força porque de facto é aquilo é o que eu gosto ir ao encontro da notícia que a notícia venha eu não espero que a notícia venha ao encontro gosto muito do chamado foi há um bocado quando me perguntavas uma das razões que me levou para o jornalismo é o chamado jornalismo de investigação eu acho que o jornalismo olhos nos olhos ainda está muito na base do que eu considero que é o jornalismo investigar um pouco foi por isso que sempre me interessou os temas sociais foi por isso que eu fiz algumas reportagens que foram as manchetes do jornal de notícias e do primeiro de janeiro por exemplo quando fiz sem abrigo quando fui a Fátima a pé quando fui entrevistar os reclusos quando andei uma semana a fazer de sem abrigo mesmo de arrumador de carro sei lá porque acho que tem que haver uma proximidade entre se nós se se pretende mesmo contar com exatidão e tem que se ver viver as emoções e temos que pôr ao nível ao mesmo nível daquelas pessoas que queremos escrever sobre quem queremos escrever e é um bocado esse o objetivo foi por isso que eu decidi em algumas dessas reportagens que envolvem sobretudo temas sociais foi entrar pelos meandros pelo submundo para ver o outro lado de lá porque nós muitas vezes estamos do lado cá só vemos uma cidade mas depois a partir das sete horas sete e meia da noite começa a surgir outra cidade a cidade do sem abrigo daquelas pessoas que não têm situado de ficar e começa a nascer outra cidade foi isso que eu fiz no Porto e em Isboa andei uma semana a tentar a investigar e a saber um bocadinho mais sobre como é que vivem essas pessoas a conversa com este homem de cultura o Agostinho Santos isto leva-nos também a refletir e este testemunho que o Agostinho nos está a dar algo que tu também compreendes que eu vou problematizar que é muitas vezes e dissestes que gostas de fazer aquilo que te dá prazer o pintar o escrever mas muitas vezes há pessoas que têm profissão que é da sua eleição e andam enfasteadas e andam preocupadas todas as profissões naturalmente têm os seus momentos mais altos mais baixos e têm também os seus problemas mas obviamente que tu ultrapassas e no teu testemunho que o estavas a dar e eu afirmo e sublinho de facto é essa importância de engarar a vida no sentido positivo como estás a afirmar e com a coragem de afirmar um projeto de vida e de se fazer aquilo que gosta mas também há nas palavras do Agostinho Santos essa garra de afirmar esse propósito essa vontade de querer concretizar no fundo é também uma forma de vida que tu tens afirmado é a coragem e a determinação de levar os seus projetos por diante é isso também eu acho que é firmeza e determinação é saber aquilo que se pretende eu nunca pretendo ser outra coisa apesar de gostar e ter a paixão também da intervenção eu gosto de intervir em várias áreas e acho que no jornalismo e na pintura são de facto duas áreas onde se pode fazer muita coisa eu acho que tanto tanto na área do jornalismo como na área das artes plásticas temos obrigação de não direi em mudar o mundo mas pelo menos contribuir para que essa mudança se aproxime o que muitas vezes não é fácil mas eu ainda sou daqueles que acham que o jornalismo é uma forma de poderá ser uma forma de contribuir para alterarmos um bocadinho as coisas e também acho que os artistas podem e devem também ser naquilo que fazem exprimir os seus sentimentos as suas emoções as suas inquietações os seus desejos e a sua visão sobre o mundo não infelizmente só o mundo risonho porque o mundo de hoje infelizmente não é risonho Agostinho mas vamos passar depois da psicanálise do homem da cultura vamos passar vamos passar vamos passar então algo que hoje vai estar patente no átrio da Câmara Municipal parece que é assim da Câmara Municipal Vila Lava de Gaia no espaço do Conselho uma exposição de arte 40 anos de vida democrática 40 artistas exatamente que a tua cooperativa dos artistas de Gaia que neste momento se alargou a vários artistas do país também vai estar patente está patente então essa exposição fala-nos dessa exposição e do trabalho esta exposição é uma exposição estamos a ver algumas imagens esta não é esta não é esta é de uma outra exposição onde mas não é a de hoje não é a de hoje então passou a anterior sim bem o que é que se passa é o seguinte nós e bem na sequência daquilo que estava a dizer acho que os artistas plásticos devem e podem ter um papel fundamental na contribuição para mudar algumas mentalidades e chamar a atenção de determinadas coisas portanto a Câmara de Gaia fez o desafio de organizar uma exposição com artistas de Gaia e nós por sua vez fizemos um desafio aos artistas para criarem o tema a liberdade e o 25 de Abril por isso é que se chama 40 anos e 40 obras porque é exatamente o tema há uma obrigação apesar de estarmos num país livre o tema não direi obrigatório porque eu não gosto da palavra obrigatório mas porque acho que a criatividade não tem limites ou não deve ter mas o tema é o 25 de Abril e a liberdade e por isso todos os artistas que estarão lá presentes através das suas obras tiveram o tema tanto na área da pintura como no desenho como na cerâmica como na escultura em todas as expressões para desenvolver esse tema e eu acho que está de facto uma exposição interessante que é também de facto uma espécie de contribuição para a democratização das artes acho que a Câmara de Gaia fez um uma acho que esta iniciativa da Câmara de Gaia é é importantíssima e acho que todas as Câmaras deviam seguir este exemplo que é de facto num dia muito importante para o país e para o município porque sem o 25 de Abril não havia autarquias Agostinho eu falo-nos também de algo que tu já me contaste também no dia 25 de Abril pela manhã às 10 horas os artistas da cooperativa incluindo tu vão estar a pintar num mural seis metros não é isso? Sim incluído sim incluído no programa do aniversário das comerações das comerações em Gaia nós aproveitando o mesmo o desafio resolvemos com obviamente o apoio da Câmara colocar em frente à autarquia em frente ao edifício da Câmara um painel espero que o tempo nos ajude espero que o São Pedro amanhã seja a favor do 25 de Abril e verdade e que de facto é onde nós convidamos os artistas e desafiamos os artistas a pintar ao vivo é também uma espécie de democratização da pintura e sobretudo dar oportunidade a muita gente que nunca viu os artistas a pintarem ao vivo porque geralmente isso é uma sobretudo de alguns artistas o pintar o criar é um é um espaço íntimo há artistas que não gostam muito de se expor há artistas que não gostam muito de mostrar o que fazem e nós conseguimos convencer cerca de 20 artistas a que no dia 25 de Abril enquanto vai decorrer a sessão solene na autarquia nós vamos pintar para depois é uma espécie de oferta à comunidade de um painel de 6 metros onde de facto também os artistas vão criar ali um painel com o tema a liberdade e o 25 de Abril acho que também é uma iniciativa que acho que será interessante acho que projetos da cooperativa que vão para hoje próximo nesta data comemorativa e projetos da cooperativa para os próximos tempos os nossos projetos da cooperativa estão como disseste e bem nós somos artistas de Gaia mas hoje já temos sócios de todo o ponto do país do sul ao norte temos porque de facto somos uma cooperativa uma instituição com alguma atividade e temos desenvolvido uma série de atividades e portanto queremos continuar a fazer aquela exposição anual que costumamos fazer anualmente é uma das iniciativas que estamos a fazer por volta em junho 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 fim de junho e tentamos que é isso que sem entrar em pormenores porque ainda é cedo tentamos sobretudo contribuir e ajudar para que Vila Nova de Gaia continue a afirmar-se em matéria das artes nós achamos e que Vila Nova de Gaia tem apesar de de facto a nossa atividade contar e portanto termos sócios de todos os pontos do país de facto estamos sadiados em Gaia orgulhamos de Vila Nova de Gaia e portanto o que nós queremos como instituição é continuar a contribuir para o enriquecimento das artes no nosso município que de facto é berço de artistas já não é de agora já é adição desde Soares dos Reis de Teixeira Lopes e por aí fora continuar a alimentar a chama viva das artes em Gaia é esse o grande nosso objetivo Agostinho e agora em particular o artista plástico Agostinho Santos os projetos que já andam por aí que o Agostinho é imparável também tem no seu atelê tem desenvolvido também uma série de palestras e encontros de diversa ordem na área cultural fala-nos também disso Agostinho quer dos teus projetos enquanto artista quer também dos teus trabalhos que tens feito em termos de promoção cultural também como artista pronto como eu disse há pouco eu tenho necessidade de pintar e de criar e de fazer escultura e de desenhar e portanto sinto essa necessidade e tenho a sorte de ter um ateliê muito bom muito comprido muito amplo e portanto tenho espaço suficiente para tentar pôr em prática algumas ideias que tenho o que eu quero sobretudo é desenvolver os meus projetos eu tenho estes temas fundamentais na minha vida três temas fundamentais que me acompanham sempre que é a mulher eu ainda sou daqueles que acreditam que a mulher é um grande tema para desenvolver a mulher que forma e sobretudo como riqueza interior e depois a literatura eu também gosto muito de interpretar e tenho já feito algumas exposições sobre Aramago por exemplo o Fernando Pessoa o Pina o Manuel António Pina fiz a partir de textos deles a partir de livros a partir de poemas eu tento interpretar os trabalhos não são ilustrações mas são sim interpretações portanto o tema é um o tema da literatura é de facto um tema que além de dizer muito também em termos de artes plásticas tento absorver e desenvolver depois a intervenção social como eu disse há pouco o artista não pode ficar impune às injustiças às desigualdades às inúmeras situações que se vive é só é só carregar no botão e as televisões de manhã à noite dão-nos imagens deste mundo que é duro que é às vezes é severo não é às vezes é severo para milhares e milhares de pessoas e portanto os artistas não podem ficar indiferentes nós não podemos ser como as abstrudas e portanto a intervenção social a denúncia as questões e por exemplo uma das coisas que eu gosto muito e que alguns dos trabalhos que faço é feito a partir daí eu gosto muito de fazer a recuperação a reutilização de materiais de materiais que a maior parte das pessoas já não precisam deles e eu vou às vezes ando com o carro a espreitar os caixotes do lixo entre aspas para reciclar material e já tenho desenvolvido algumas obras a partir de materiais que encontrei precisamente nos recipientes do lixo e portanto denunciar a intervenção social é um dos temas que de facto tenciono e continuar a intervir depois eu falava também as tertúlias a promoção cultural tem-se desenvolvido as tertúlias é uma ideia que nasceu há dois anos e meio a Hilda Figueiredo é a moderadora foi numa conversa com ela que nos surgiu essa ideia e desde há dois anos e meio a esta parte já a levamos lá às terças-feiras as últimas terças-feiras de cada mês levamos lá já a levamos o Pedro Abrunhosa o Pina o Manoel António Pina o Walter Ogumain o Paulo Neves o Zulmiro de Carvalho sei lá um monte de escritores escritores de poetas de arquitetos de arquitetos o Souto Moura por exemplo já a levamos lá homens do teatro levamos levamos os diretores dos museus da área do Porto do Porto os 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 diretores de de teatros do 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 São João do do o Tepe sei lá porque achamos e um dos objetivos da trajetora é exatamente esse em primeiro lugar é não sermos egoístas não é é aquele espaço é enorme e temos lá um pequeno auditório e podemos de facto abrir aos outros partilhar ideias exatamente e depois porque achamos que em torno da cultura e ao lado de quadros e de barro e de livros, também nos poderemos encontrar e pôr as pessoas que no fundo se dedicam à criação, nas mais diversas áreas, pôr-nos ali à volta de uma mesa a conversar. E é isso que temos feito e estamos muito satisfeitos porque já passaram por lá centenas e centenas e centenas de pessoas e sobretudo oradores e intervenientes de excelência. Disseste que era as últimas terças-feiras de cada mês, o que é o próximo tema? A próxima é dia 29, é Cultura em Abril, e vão lá, posso dizer que é o Rui da Unicep, daquela cooperativa académica daqui do Porto, o pintor António Fernando, que não sei se sabes quem é, sabes certamente, vamos levar o diretor do Teatro Arte e Imagem, sei lá, e vamos pôr de facto, vamos tentar juntar à volta da mesa um grupo de pessoas para refletir um bocado o que é que seria a cultura sem o 25 de Abril, sem a liberdade, porque eu acho que se há, claro que a liberdade é sempre bom, é sempre útil a toda a gente, a todas as áreas, aos engenheiros, aos operários, a toda a gente, mas se há valores e atividade que mais necessita de liberdade são os artistas e os escritores, é a palavra e a imagem. É claro que os outros também precisam, estou a falar da minha área, mas, e portanto, hoje não me via, de maneira nenhuma, a querer desenhar uma coisa ou pintar uma coisa e não poder, ou querer escrever uma coisa com o lápis azul lá, espera. Oh, Gostinho, e são com estas palavras de liberdade que eu agradeço a tua presença aqui. Senhoras e senhores, para todos, fica aí para o próximo convidado. Muito obrigado, Agostinho Santos. De nada. Até uma próxima. Até uma próxima, ok. Senhoras e senhores, para todos, então vamos já para o próximo convidado. Fica aí. Legenda Adriana Zanotto